Olá, investidoras! Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro, e Bovespa voltou a renovar a máxima histórica, encerrando o dia com leve alta de 0,15%, enquanto o dólar caiu 1%, sendo negociado aos R$ 4,03. No exterior, o dia também foi positivo para as principais bolsas da Europa e norte-americanas. No entanto, o apetite ao risco foi um pouco limitado ainda pelas incertezas quanto ao Brexit, que é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, ainda não houve uma decisão final, inclusive há a possibilidade que o prazo seja estendido, o prazo atual para um desfecho seria agora dia 31 de outubro, mas há a possibilidade que a União Europeia acabe prorrogando esse prazo. Vamos à tela para falar do desempenho dos mercados, a gente pode observar aí na Europa a tendência um pouco mais positiva, a Inglaterra subiu 0,67%, a Alemanha 0,30%, na França o índice acabou ficando com um ligeiro viés de baixa. Nos Estados Unidos, Dow Jones, S&P e Nasdaq, todos eles fecharam no território positivo. No Brasil, Bovespa voltou a encerrar na máxima histórica alta de 0,15%, acima da região dos 107 mil pontos. Hoje, durante o pregão, os investidores avaliaram a discussão final sobre a reforma da Previdência no Senado. Ontem à noite já havia sido aprovado o texto base, hoje pela manhã foram votados alguns destaques, no fim acabou sendo aprovada a reforma da Previdência. Após meses de debate no Congresso, essa reforma acaba trazendo uma economia sugerida de aproximadamente R$ 800 bilhões ao longo dos próximos 10 anos. Naturalmente, ao longo desse processo, a reforma acabou sofrendo algumas alterações em relação ao texto originalmente proposto, mas a leitura geral de mercado é que a reforma foi positiva e que, de fato, vai contribuir para esse processo de reequilíbrio das contas públicas. Passada a Previdência, a equipe econômica deve focar agora em outras pautas para o andamento da agenda econômica, da agenda macro, incluindo reforma tributária, a maior abertura comercial do Brasil e pautas também mais relevantes para determinados setores, como, por exemplo, o marco do setor de saneamento é uma dessas possibilidades que devem ser debatidas pelo Congresso. Vamos voltar à tela agora para falar das principais oscilações, as maiores altas e baixas no pregão de hoje. Vocês podem observar, do lado positivo, as ações da WEG foram destaques, subindo quase 4,5%, a WEG que divulgou o seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2019, reportando números sólidos, um EBITDA de R$ 580 milhões nesse terceiro tri, um crescimento de 18% em base anual, ficou 5% acima da nossa estimativa, então a leitura é realmente boa desse balanço da WEG e, em função disso, acabou sendo a maior alta do Ibovespa. Voltando à tela, tivemos ainda as units do BTG Pactual, Sabesp, BR Distribuidora e Santander na ponta positiva. Do lado negativo, algumas ações que vinham de movimento mais forte de alta acabaram realizando, principalmente o setor de educação e Duque e a Cogna acabaram sendo destaques de queda. Já chamando a atenção para a agenda econômica de amanhã, quinta-feira, o principal destaque é no Senado Internacional, Na Europa, teremos decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que será conhecido logo pela manhã. Teremos também PMIs, tanto na zona do euro como também nos Estados Unidos. E no Brasil, destaque para o saldo em conta corrente. Então, esses foram os principais destaques. Eu lembro que estamos no início da safra de balanço corporativo do terceiro trimestre. Amanhã, por exemplo, a Vale e Petrobras, entre outras, vão divulgar seus números. Sem dúvida alguma, esses papéis devem servir como direcionador para os negócios, não só das ações das companhias, mas servem como um sinalizador de como essas empresas grandes devem se posicionar no terceiro trimestre. No caso da Petrobras, nossa projeção é de um EBITDA de R$ 31 bilhões no terceiro trimestre. Basicamente, o aumento da produção deve compensar, em partes, a queda no preço do petróleo. Esse resultado do terceiro trimestre seria bem próximo ao resultado reportado no segundo trimestre, isso a nível operacional. No caso da Vale, a estimativa é de um EBITDA de R$ 4,9 bilhões. A empresa também retomando a sua trajetória de resultados mais sólidos após todo o impacto de Brumadinho durante o primeiro semestre. Eu vou ficando por aqui. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite a todos e até amanhã.